Porque tá tudo, assim, muito barato e eu tenho medo de filmar, achar que eu sou soberbo. Que que é, Marquinho? Gente, já tá eu com o Marquinho aqui no hotel. Eu não mostrei muito pra vocês lá na Liberdade, porque já tava na hora de fechar e São Paulo é tudo longe. Ó, uma cobra enrolada. Olha lá, ó. Parece uma cobra enrolada. Olha o rabo da cobra, olha lá, ó. O guiso. Tá acabada! Vou mostrar pra vocês aqui o quarto. Ó, a janela, gente do céu. Tem um monte de prédio lá. Ó o quadril da cobra, o rabinho da dengue. Daí tem duas camas aqui pra nós dormir. É um lugar gostoso aqui. Tem essa televisão, tem uma salinha aqui, um abajur, um... Ah, uma salinha. Daí tem o... Eu não sei como que chama essa parte, uma cozinha, né? Sabe qual é que é legal? É a cozinha, mas da hora que fecha aqui a porta, vira guarda-roupa, ninguém nem percebe que é cozinha. Daí tem o banheiro aqui. Ó o banheiro bem limpinho, bem gostoso. Vê se não deixaram comida pros peixes aqui. Não, não deixaram. E agora nós estamos pedindo comida. Vamos dar um jeito de pedir comida pra nós poder comer alguma coisa. Pra descansar, pra daqui a pouco ir pra outro lugar que eu vou mostrar pra vocês aí. Que vocês vão gostar de saber. Por Deus do céu, São Paulo. Eu não sei como que as pessoas moram aqui. Você tossiu, você gasta dinheiro. Você vai pro lugar, gasta dinheiro. Para no lugar, gasta dinheiro. Deus o livre. Mas eu moraria aqui de volta, eu já falei pro Fubá. Eu moraria porque é uma cidade maravilhosa, pra quem gosta mesmo. Eu amo São Paulo. Ai, pra quem é? Que Deus o livre. Gente, qualquer coisa que você faz em São Paulo, você gasta dinheiro. Eu quero ir embora amanhã, já não dá. É muito dinheiro. Qualquer coisa, gasta dinheiro. Tô de buscar comida agora, chegou. Ai, meu Deus, eu não... Acho que é no T que aperta. Eu não sei muito bem essas coisas. Primeira vez na minha vida que eu fiz pedindo no iFood. Me senti a Isadora Regina, gê do céu. Será que eu tô no elevador certo? Tomara que sim. Aqui chegou a comida. Deixa eu ver. Eu não confio em elevador. Eu tenho medo de ir descendo no lugar errado. Deixa eu ver no que tá. Ai, é que meu. 405, gê do céu. Ó, gente, chegou aqui. Eu pedi de frango, mas veio de carne de boi mesmo. Não tem problema. E o do Marquinhos é igual. Tô mostrando pra lá porque o Marquinhos tá semi-nua, né? Não pode mostrar. Ele veio uma Coca-Cola aqui, por exemplo. Dizem uma saladinha. Só que esquecer de salgar e esquecer do molho da salada. Mas tá valendo a pena, né? Nós estamos morrendo de fome. Vocês acreditam que eu esqueci minha escova de dente? Esqueci. Tava aqui. Eu falei, meu Deus, como que eu vou no próximo evento agora com a boca podre? A sorte que tem aqui no hotel. Perguntei lá quanto que tá. 6 reais o kit. Qual é que é a dor e preta pra trás? 6 reais. Imagina, é barato. A de ser sim. 6 reais é muito barato. Imagina, é barato. Se você for comprar uma escova. O Marquinhos tem dinheiro. É diferente. 6 reais uma escova, gente. E uma pastinha de dente safada. Mas tem que comprar porque não é como que vai ficar. E eu tô cuspindo o brilho desde aquela hora que estouraram aquele brilho em mim. O Marquinhos queria que eu bebesse no copo com o brilho. Imagina, eu saí de pôr o rabo do macaco brilhoso, né? É, bem isso. Agora tem que tomar um banho, que dá coragem. Nem deu tempo de descansar. Vou com a olheira preta lá. Ó, já tô pronto pra sair. Tá eu com a minha amiga aqui, a Suzana Vieira. Vamos que vamos hoje, hein? Gente, dá pra contar agora. Não, não vamos contar nada. Não, não vamos contar nada. É surpresa, gente. Então, nós estamos indo agora. Ah, sim. Nós vamos esconder. Antes de sair daqui. Diz que não pode ir com o celular pra fora, porque senão a turma... Olha que legal isso aqui, gente. A armadura do negócio. Louco de bonito aqui a entrada do hotel. Olha que finíssimo. Tô me sentindo a Isadora Regina, gente do céu. Olha esse piano. Olha isso. Gente, é mais chiquérrima. É pra você essa, fubá. Eu tô num lugar aqui chamado Tramontana. Eu vim num show de stand-up, que é uma pessoa que eu sempre tive vontade de conhecer. E eu vou ver o show de stand-up, apesar que é o primeiro show de stand-up que eu vou ver na minha vida, né? Ai, Jesus do céu. É ali no palquinho, tá vendo ali? Aquele que é o palquinho do stand-up ali. Eu tô super ansioso pra ver o show logo. E vou mostrar pra vocês um pedacinho que vocês podem ver também. Olha isso, moçadinho! Eu não acredito! Você descobre que não tem pecados nossos. É, eles foram divulgados. Antes era chupeta, agora é blood job, né? Antes era biscate, agora é periguete. Antes era ladrão, agora é político. Quem acha que o Tsunami hoje está montando a comedy foi mais ou menos? Ele foi liderado assim! Alô pra montar! Obrigada, gente! Muito bem! Obrigada, muito obrigada! Marquinha ali chorofada, vem! Cadê você? Marquinha ali que longa data! A gente conhece durante tantos anos, fazendo tanta noite juntas! Eu amo você! Ama nada! Eu amo você! Não, eu amo você! Nani, esse rosto te pertence? Esse rosto te pertence? Aí tem que falar! Eu fiz uma coisa no meu rosto, você pode falar! Não, você não, mas você me levou a fazer! No misturjão que fez isso, eu sei! Eu sei, eu troquei quatro vezes! Eu tinha um ponte de peso, pôs o Big Mac, pôs o Big Mac, pôs o Big Mac... Pôs o Big Mac, pôs o Big Mac, pôs o Big Mac, pôs o Big Mac, pôs o Big Mac e têis que eu podia me sentir feliz agora! Eu quero te dar o seu presente, por favor! Você trouxe um presente pra mim? Claro! Posso levar? Pode trazer aquilo! Você trouxe pra mim? Pode trazer aquilo! Você trouxe pra mãe? Ela é um youtuber famoso! Ah, é? Tudo bom! Nani do céu! A primeira vez que eu tô vendo stand-up na minha vida foi com você! Não dá pra mim, risada! Não dá pra mim não! Quase caí do nele preto pra trás de Dona da Risada! Você é do baile moço, né? Mas, Nani, se eu te contar... É daquele do mais fininho, Nani! Que lindo! Nossa! Gente, tava uma maravilha hoje! A Nani é uma pessoa maravilhosa! A Nani é muito engraçada! Ela é uma pessoa muito inteligente! Ela mistura o humor com a realidade que a gente tá passando, gente do céu! Tava uma maravilha! Tá o Marquinho lá conversando com o povo lá, ó! Eu ganhei essa noiva hoje de presente do Marquinho! O Marquinho me trouxe aqui! Ele falou, eu vou levar você pra conhecer a Nani! Porque eu tinha comentado com ele que era um dos meus sonhos conhecer a Nani! Assim, ver um show dela, né? Foi a primeira vez que eu vi um stand-up na minha vida! Eu fiquei maravilhado! Falei, meu Deus do céu! Que legal, né? Que legal fazer isso! Fiquei louco e feliz! Adorei de coração conhecer a Nani! Mas deixa eu contar pra vocês o que o Marquinho me proporcionou! Três alegrias na minha vida! A primeira alegria foi conhecer a Rogéria! Uma vez o Marquinho me levou lá no show da Rogéria! Me levou pra conhecer! Fui no camarim, conheci a Rogéria! Conversei com ela, abracei ela! Outra alegria foi conhecer a El, que maravilha! E o Marquinho me levou no show da El que maravilha! Fui lá, abracei, tirei foto com a El. E a terceira alegria foi conhecer a Nani People! Infelizmente ela não pode me chamar lá no camarim por causa da Covid, né? Tá eu com a máscara aqui, querida! Vacinada, com três vacinas, furada, mais furada que tábua de pirulito! Mas hoje nós não pudemos ir lá conhecer a Nani pessoalmente, assim, abraçar e tirar foto! Mas é uma alegria que o Marquinho me deu, um presente que ele me deu e eu tô louco de agradecido mesmo, gente do céu! Com a Nani eu tirei foto, né? Com a Rogéria e com a El que eu não tirei porque naquela época o celular Malemar fazia a foto de ultrassom! Mas eu tô louco de feliz, dia do céu! E também, como eu digo pra vocês, tudo isso graças a vocês! Eu tô aqui filmando, é pra mostrar pra vocês, graças a vocês que eu tô tendo essa oportunidade, que eu pude vir aqui! Tô louco de feliz! Hoje eu ganhei a minha noite, muito obrigado pro Marquinho e obrigado pra vocês por estar junto comigo, viu? Chegando aqui no hotel agora eu tô me sentindo no corredor do Titanic, gente! Daqui a pouco vem água e vem rato correndo atrás de mim! Ai gente, que maravilha que tava lá! Agora é meia-noite, nós estamos chegando no quarto aqui! Ai que canseiro! Agora até que enfim eu vou dormir, descansar meu esqueleto, que amanhã só a Deus pertence! Gente, que delícia o show da Nani, que delícia! Onde que vocês puderem ver, vá ver! Emocionante! Você ri muito e você se emociona muito! Vale a pena, Nani People! Bom, agora é vinte para as sete, dormi bastante, já dormi gostoso, gente do céu! Um quarto escuro que tava aqui, tamo arrumando as coisas pra voltar pra Sorocaba agora! Nossa, eu tô com uma vontade de estar na minha cama, vocês nem imaginam! Que ia me confortar, mas não tem lugar melhor que a cama da gente! Pode ser um lugar mais chique que for, né? Ontem... O que que eu ia contar pra eles ontem? Eu ia contar um negócio que eu esqueci! Eu tô esquecido mesmo! Depois eu lembro o que que eu ia contar! Falei pra vocês que tava sem base de dentro e fui lá e comprei, né? Quando cheguei aqui em cima, fui ver que não tinha sabonete! Um lugar chique desse, gente! Não deram sabonete, um já se viu! Mas nem aquela barrinha de motel! Fussamos, fuçamos, fuçamos, achamos um resto de sabonete líquido que tava ali no... Nesse coisinho de apertar assim, enchimos de água e tomamos banho! Foi um show da Nani limpinho, querido! Com sabonete que nós demos jeito! O pobre se vira, né? Ai, tô com brilho ainda de ontem! Olha isso aqui! Nunca deixa a turma estourar brilho nos seis! Que nunca mais sai! Super nervoso! Gente, eu tô! Tô nervoso! Mas tá bem, ó! Agora é sério! Ai, do lado do caminhão dá um nervo! Aí, ó! Os carros ultrapassando! Esse pode mostrar lá na frente! Olha isso! Castelo Branco! Eu e Fubá! Marquinhos seis! Não tô nervoso, gente! Tô super de boa! Ai, gente! Que nervo que dá! Que batedeira no coração! Vai ter que levar o carro, né? Vai fazer o quê? É, mas a gente tem que fazer uma novena! Eu tenho que fazer uma novena! Tô começando agora! Ah, e vai fazendo a novena dos seis também! Já vai rezando pra gente chegar bem em Coronel Macedo! Porque aqui nós estamos em caminho de Sorocaba! Tá bom? Beijo pra vocês!